A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa foi instalada nesta quarta-feira, dia 3 de março. O deputado Romildo Titon foi eleito presidente e Sérgio Mota, o vice. Titon falou dos trabalhos realizados pelo deputado Jerry Comper nos dois anos que esteve à frente da comissão e dos desafios dos próximos meses. Eu quero agradecer ao deputado Jerry, que fez um grande trabalho frente a esta comissão, movimentou bastante, discutiu assuntos importantes e que desta vez cedeu a presidência desta comissão para a gente poder tocar nos trabalhos. Então, muito obrigado aí, deputado Jerry, também todos os que fizeram parte aí como membros nos anos anteriores. E a gente vai convocar uma reunião, mesmo não tendo projetos para ser debatidos, para a gente firmar uma linha de atuação da comissão. Além do presidente e vice, a Comissão de Assuntos Municipais é composta pelos deputados Ana Campagnolo, Jerry Comper, Marlene Fengler, Neudi Sareta e Silvio Drevec. O colegiado deve se concentrar nos aspectos relacionados aos municípios, especialmente os critérios de distribuição de verbas estaduais, convênios com o Estado, criação de novos municípios, assim como o estabelecimento de regiões metropolitanas. Obrigado.